Salve, salve família, mais uma vez sejam bem-vindos ao nosso canal, mostrar pra vocês hoje mais uma etapa da Brasa Carioca, isso mesmo, projetinho que tá caminhando aí, vou mostrar pra vocês como é que tá, certo? Então segue a vinheta aí, bora pra essa saga. Aí família, vocês viram a vinhetinha aí e o que eu falei antes da vinheta, projetão da Brasa Carioca, está vamos dizer aí nos 60%, tá? Vou virar a câmera aqui e vou mostrar pra vocês, meu, o carrinho tá ficando fantástico, suspensão ar já montada na frente, aqui ó, tá toda alta, tá? Já fizemos os retrabalhos na dianteira, as caixas de roda, tem gente que vai olhar, ah, nem mexeu a caixa de roda, mexeu, mexeu sim, não sei se vocês vão conseguir visualizar, ó, aqui ó, justamente essa parte, era encostada lá embaixo lá, tá vendo? A gente subiu tudo isso aqui, ó, ou seja, aqui dá 4 polegadas de levantamento, tá vendo que ela tá meio fosca, eu deixei lixadinho, porque a hora que acabar 100% o carro, a gente vai dar uma polida nas caixas, pra poder entregar o carro, certo? A gente fez ali certinho, fez o emborrachamento ao redor, das duas, tá vendo? Fizemos a repintura do tanque, já fizemos o retrabalho ali do bocal, já levantamos o tanque também, ó, já fizemos uma estrutura, pra levantar o tanque, aí ali a gente vai, agora que o carro tiver 100% pronto, a gente vai confeccionar uma tampa, pra fechar ali, E aqui nesse vão, vou fazer uma placa de acrílico preta brilhante, Black Piano, com o nosso logo aí, aqui da oficina, mas o carrinho tá ficando fantástico, rapaziada, ficou lindo, 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 lindo Vou ver se eu acho uma foto, se eu tiver uma fotinha aqui, eu vou deixar uma foto pra vocês verem como ficou, a frentinha abaixa aí Mas o carro ficou fantástico, ó Semana passada, mandamos, semana passada não, essa semana, né, mandamos lá pra abrir táxi, fazer a colocação do teto, ó O pessoal lá trabalha bem pra caramba, caprichou, tá vendo? O pessoal vai falar, pô, mas agora o forro do teto, ficou diferente do forro do teto solar interno Sim, ficou diferente, mas aqui a gente vai trocar, tá? Não vai manter, desde o início do projeto já tava combinado, a gente vai trocar Aqui vai ser feito tudo novinho, no mesmo desenho, o balãozinho, tá? A gente vai trocar pra ficar 100% novo, porque tá feio também, tá vendo? Cheio de manchas, ó, como vocês podem ver Então a gente vai fazer a troca desse tecido, tá vendo? Aqui, ó, esse tecido aqui é um canvas, tá? O tecido é um canvas, mesmo modelo que usando os Porsches, tá vendo? Parece uma lona, né? Bordou a cor que vai ser os bancos E no final de semana aí, sexta-feira, a gente fez a instalação do Scap Nox Do carro, tá vendo? A ponteirinha sai ali, ó Bem discreta Mas ficou lindo, ó Lindo, lindo, lindo E se colocar a grade agora vai matar o carro, né? O carro tem que andar sem a grade pra mostrar o Scapzão de Nox O carrinho tá caminhando aí no projeto, tá ficando legal Da hora, rapaziada Da hora, da hora, da hora O carro tá ficando lindo Essa semana Essa semana não Próxima semana É, essa semana Começou hoje, no caso, segunda-feira Feriadão Proclamação da República A gente vai mandar esse carro na quarta-feira Lá pro Alex Nosso famoso capoteiro, tapeceiro Vai muito de cada forma que o pessoal fala A gente vai mandar lá pro Alex Que a gente vai levar pra ele lá fazer a parte da Tapeçaria do forro do teto Como eu mostrei pra vocês lá A gente vai mandar pra lá pra ele fazer E na outra semana Esse carro vai pra Coracine Customs Fazer toda a parte interna do carro Vai ser feito bancos, painel Meu Tudo O Coracine vai fazer o revestimento Do painel Tá? Na cor e estilo do teto Vai fazer aqui o fundo do painel Preto Bonitinho Vai fazer adequação de manômetros Forro de porta novo Na cor Os bancos vão ser feitos novos Revestimento O proprietário quer que põe uma sigla aqui Do nome dele Abreviação Vai ser feito todos Todos os bancos Todos os forros De porta Tapete do assoalho Vai tirar o carrapatinho aqui E vai fazer Também a tapeçaria do chão A única coisa que não vai ser mudada mesmo É o volante E essa moldura de baixo aqui Tá? Isso aí Não vai O carrinho vai ficar bem legal Bem legal mesmo A gente vai remover a bateria que colocaram pra dentro Vamos remover a linha do ar-condicionado Que eu comuniquei ao proprietário no início do projeto Que era pra não terem mexido no carro Antes dele me mandar E por teimosia Fizeram isso Então a gente vai remover isso aqui Pra fazer toda a nossa parte do serviço Depois eles lá Vão fazer a parte deles De montar o ar-condicionado em outro lugar Certo? Então é isso aí Rapaziada Mostrando um pouco aí De como segue O projeto da Brasa Carioca O carrinho ficou fantástico Escapizão mafe Tetão Caixas de roda feita Levantamento de tanque Suspensão a ar dianteira Torre deslocada Quadro encurtado Manga deslocada Repintura do porta-mala Retrabalho do bocal do tanque A gente adiantou bastante coisa E isso que eu trabalho sozinho, hein, rapaziada? Então é meio correria E como vocês viram Eu não tô só preso aqui E o carro de cliente também Pra executar o trabalho Tá? Rapaziada Se você gostou Deixa seu like aqui embaixo Se inscreve no nosso canal Deixa seu comentário Por favor Com sugestões aí De novos vídeos A gente quer gravar carro de cliente Gravar carro de seguidor E vamos que vamos Ainda dá uma opinião, hein Pra gente poder crescer cada vez mais Com o nosso canal E trazer um conteúdo legal pra vocês Certo? Vamos que vamos Bora pro próximo vídeo Fiquem com Deus E até a próxima Fui 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri